Música Johnny Almada é estudante do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária na Universidade Estadual do Pará. Pela segunda vez, ele acordou cedo e levou uma sacola com alimentos para participar do Yamaha Day 2024. Será ainda mais, todas as vagas foram preenchidas de pessoas compromissadas com a sustentabilidade. Isso é muito importante para a nossa cidade, para a nossa região, a gente compartilhar desse cuidado, desse compromisso com o meio ambiente. O evento teve como cenário a deslumbrante orla da cidade, onde cerca de 200 participantes se reuniram para comemorar o nascimento da marca Yamaha e para contribuir com a comunidade local. Como parte da inscrição, cada participante doou 2 kg de alimentos não perecíveis, resultando na arrecadação de aproximadamente 500 kg de alimentos ao final do dia. Em todas as Yamaha do Brasil hoje ocorre esse evento, então a gente resolveu fazer a segunda edição aqui em Altamira. Como vai funcionar o nosso evento aqui? É um passeio de caiaque junto com a retirada de lixo da nossa praia. Além das doações, os participantes do Yamaha Day também se envolveram em uma importante ação de preservação ambiental. Durante o evento, foram distribuídas cartilhas com a principal mensagem de não deixar lixo jogado na praia. Tudo o que foi arrecadado será doado para instituições locais. Desta vez, a Casa dos Idosos foi a escolhida para receber os quase 500 kg de alimentos. O Yamaha Day na cidade não foi apenas uma celebração, mas uma demonstração de como eventos como este podem fazer a diferença, unindo pessoas em torno de causas maiores do que elas mesmas. E isso mostra o lado bom de Altamira. Um, dois, três... Yamaha! Um, dois, três...